Fala amantes da tecnologia, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Valtariz e você está no canal de tecnologia e no vídeo de hoje nós estamos aqui com o Galaxy Tab A7 para a gente fazer o teste de jogo dele e o jogo que nós vamos jogar hoje é o Call of Duty e eu já vou falando para vocês que esse vídeo eu vou fazer um teste dele aqui vou mostrar a questão dos gráficos, quais gráficos vão ficar melhor aqui para você jogar no Galaxy Tab A7 e se vai dar para jogar tranquilamente e aí nós estamos aqui também com o controle, vamos ver se o controle do PS5 vai funcionar normalmente aqui no Tab A7 para jogar o Call of Duty e eu quero falar para vocês também, se vocês quiserem assistir a review completa onde eu falo sobre outros aspectos do tablet é só você clicar no link aqui na descrição e lá no canal G Tecnologia que lá eu publiquei a review completa do Galaxy Tab A7, beleza? E também não se esqueça que o link dele está aqui na descrição com o melhor preço nos dias de hoje e com as lojas confiáveis que são parceiras do canal da rede G Tecnologia, beleza? Então vamos ver aqui se o controle está funcionando, né? Eita! É! Como você pode ver, o controle do PS5 não está bem configurado aí para jogar aqui no Call of Duty Então eu vou desligar o controle, porque o bichinho não para de girar igual um maluco aqui Pera aí Pronto! Agora sim Então beleza, vamos jogar aqui agora sem ser no controle Porque o controle do PS5 não está bem configurado aqui para o Call of Duty Como vocês viram aí, o jogo ficou bugado, né? Ficou rodando a tela sem parar Opa! Olha lá, tem mais um lá Ó, morri pelas costas Mas por enquanto está dando para jogar aqui Não estou percebendo a questão de travamento do jogo Está dando para rodar A questão do gráfico, eu vou mostrar para vocês depois qual gráfico que está E infelizmente não deu para jogar aí com controle, né? Porque esse jogo para jogar no controle fica muito melhor Então tem que olhar mais para o mapa Não, tinha uma aqui Olha lá, vem lá atrás, ó Ó, veio por trás de novo Ó, já me viram Pode dar uma travadinha agora Vai lá, vem junto com電o Ai,isiai mudar Fica lá, vem aqui Fica aí Fica aí Qual cubic tela Feito aí Fica aí Bate lá Fica aí Ficainho Cadê os caras? Eles estão pra cá E aí E aí Não morre Falta só dois Uhul, matei o último Então como vocês viram, deu pra jogar aqui o Call of Duty nos gráficos padrão Tranquilamente Infelizmente não deu pra rodar com o controle O controle não funcionou Pelo menos do PS5 Eu já testei aqui com o controle do Xbox E o controle do Xbox funcionou perfeitamente Eu não tenho mais o controle do Xbox aqui pra fazer o teste Mas com o do PS5 vocês viram que não funcionou Vou mostrar agora pra vocês aqui como é que tá o gráfico E o gráfico máximo que dá pra gente colocar aqui no Call of Duty, beleza? Questão aqui da configuração de gráficos Está em qualidade alta A gente consegue colocar aqui em muito alta E taxa de quadra a gente consegue colocar em alta também Tem como colocar profundidade de banho Boneco de pânico, anti-lize, reflexo na água Anti-lize não tem como colocar Ou tem Tá Ou é anti-lize ou é reflexo na água Tem aqui que são no gráfico realista, dinâmico e padrão Coloquei aqui tudo no alto E vamos ver se vai funcionar aqui com tudo no alto, beleza? Tem um modelo mata-mata aqui liberado por enquanto Então vamos lá de novo aqui nesse modelo mata-mata Bora lá Beleza 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 O que é isso? Tamo ganhando Morri Morri Aprendendo ainda a usar Os dispositivos Aqui Salvante, né? Morri O que é isso? Olha, como que esses caras apareceram atrás, né? Se tivesse um controle, eu não estaria perdendo tão rápido assim Vamos ficar juntos, galera Vai Se tivesse um controle Ih, acabou minha bala Mano, eles estão ganhando Mano, eles estão ganhando Com relação à jogabilidade no tablet sem o controle É muito difícil Mas, tipo Tá dando pra jogar, entende? Falta três Tá, dois Ai, vai matar Minha bala acabou Então vocês viram, dá pra jogar aqui o Call of Duty Mobile no gráfico mais alto Sem nenhum problema, deu pra jogar tranquilamente A única observação que eu tenho que colocar É que, infelizmente, pra você jogar no tablet aqui, pra mexer assim Com os dedos, né? Não é tão ideal assim Então o jogo não fica tão legal pra jogar com os dedos aqui Seria mais interessante Seria mais interessante se o controle do PS5 funcionasse perfeitamente no Call of Duty Mas eu não sei por que não funciona É muito simples É só configurar o PS5 aí também Pra poder rodar aqui no tablet Mas o Call of Duty não configurou isso Não tem como, né? Talvez tenha que usar algum aplicativo pra poder fazer essa configuração Mas, como vocês viram, dá pra jogar tranquilamente Se você gostou aqui do vídeo Deixe seu curtir Se inscreva no canal e ative as notificações Porque eu tô trazendo esses vídeos de jogatina aqui dos jogos Com os celulares e tablets que eu trago pro canal Se você quiser assistir o review completo O link tá aqui na descrição Pra você assistir lá no canal G Tecnologia Onde que eu postei tudo, beleza? Então é isso Não se esqueçam de seguir nas redes sociais Tem juízo Até o próximo vídeo